Sempre pra você poder valorizar a tua própria década, é quase que necessário acabar com o anterior, né? Sempre precisa de uns 20 anos pra começar a reconhecer o valor daquela época, entendeu? Pra mim era muito bom porque surgiram... Eu fui anterior, eu e Lulu, eu comecei até uns dois anos antes de estar no Lulu, assim, mas a gente meio que foi propulsor dessa coisa, é trabalho solo pop, assim. Depois surgiram várias bandas com uma linguagem pop, que foi a Blitz, rock também. Era muito confortável porque teve um momento renovador nos anos 80, no Brasil. Só que eu era meio outsider sempre, porque não tinha banda. A Paula era certa porque ela fazia parte do Quija Abelha, mas era a única Fernandinha Abreu por causa da Blitz e tal, e era eu, entendeu? Mas como a minha vida sempre foi meio dura, né? Viram a lata nos Estados Unidos, no Brasil ninguém conhecia, voltei pra cá, também não era uma brasileira típica, por ter essa bagagem toda de uma outra cultura, quer dizer, eu sempre tive que lutar por grandes causas pessoais, entendeu? Então parecia mais uma estrada meio árdua que eu teria que tomar e viver. Mas foi bacana. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.